A prefeitura de Cuiabá, só na saúde, não sei se foram 15 ou 18 operações policiais. O senhor assumindo como titular a Secretaria de Saúde, estamos livres de novas operações policiais nessa secretaria? Isso infelizmente aconteceu. Eu acho que a lição foi dura, é uma lição dura, foi um remédio duro que a gente teve que tomar e o prefeito agora disponibilizou profissionais técnicos para estarem ali à frente da Secretaria de Saúde. É remota as chances, praticamente eu não tenho esse diálogo com o prefeito, mas eu tenho minhas condições. A saúde tem que ser blindada, tem que ser colocada, tem que ser garantido o trabalho ali dentro, blindado sem interferências externas.